Olá, meu nome é Ciro Guedes, eu sou psicólogo e neuropsicólogo e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a saúde mental vamos falar sobre os transtornos de humor vamos começar falando sobre a depressão que vai além do sentimento de tristeza comum a depressão é um transtorno mental caracterizado por sentimento persistente de tristeza perda de interesse e um desamparo acentuado que como sintomas comum inclui fadigas excessivas, mudanças no apetite, problemas de sono, ansiedade, diminuição da concentração e um sentimento de inutilidade pode afetar significativamente a qualidade de vida do sujeito prejudicando tanto seu desempenho profissional quanto suas relações pessoais, quanto sua relação consigo mesmo normalmente tem como tratamento envolver a terapia e medicamentos em alguns casos também é necessário mudar todo o estilo de vida do indivíduo um outro transtorno de humor muito conhecido é o transtorno bipolar o transtorno bipolar é marcado por alterações extremas de humor desde episódios de manias até depressão na fase da mania temos o período de euforia, hiperatividade, grandiosidade, uma pouca necessidade de sono e comportamentos impossível lembrando que esses comportamentos podem ser facilmente confundidos com o déficit de atenção, com o TDAH e aí se faz necessário um profissional qualificado para poder identificar essa diferença e a avaliação neuropsicológica ajuda a fazer essa diferença e quando esse indivíduo não está nesse período de mania ele está em um período de depressão onde tem sentimento de tristeza, tem uma desesperança e perdas de interesses a oscilação de humor pode levar a comportamento de risco e dificuldade no trabalho e em seus relacionamentos o tratamento é necessário tanto a terapia psicológica como o acompanhamento psiquiátrico com estabilizadores de humor a ciclotimia é uma forma mais branda do transtorno bipolar com flutuações de humor menos extrema tem a alternância entre períodos de hipoamonia e episódios de depressão leve embora é menos severa a ciclotimia mas ela pode afetar negativamente a vida diária e os seus relacionamentos o tratamento inclui a terapia e em alguns casos medicamentos para ajudar a controlar as oscilações de humor temos o transtorno de humor, a distimia que é o transtorno depressivo persistente a distimia é um tipo crônico de depressão com sintomas menos graves mas de longa duração tem um humor persistente baixo uma fadiga excessiva baixa autoestima falta de interesse em atividades diárias e pode ser menos incapacitante que a depressão maior mas é mais persistente nos sintomas dificultando o funcionamento normal desse indivíduo envolve terapia e alguns casos antidepressivo em seu tratamento espero que vocês tenham gostado lembre-se que em algum desses sintomas é necessário passar por um profissional não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para a gente construir mais conteúdos relacionados à saúde mental e aí e aí e aí e aí e aí